Opa, estreamento de armazenamento automático contém a moto, zzz, po, foda-se. Olha, véi. Oi? Oi, Ravitz. Ah, não. É que o Ravitz já tá na sessão. Oi, Ravitz, vamos conversar, vamos, vai, vai. Não, vou, vou comprar roupa. Não, vou, não vai. Ravitz tá de boa. Ah, véi, vamos dar uma voltinha. Nossa, mas a criança com brinquedora é foda. O que que tem? É legal, velho. Tô feliz. Ah, pra quem tem milhões de... Ah, legal. Bem-vindo ao capitalismo. Eu gosto do capitalismo. Não, eu gosto de comprar café com ele. Essa moto aqui é... Área de guerra? Não faz nada com ela, por favor. Tô fazendo nada não, tô fazendo nada não. E aí? Ai, não deu pra pular. Olha aí. Quem é você? Tecnologia? Ai, caraca, eu sou muito grande. Vamos embora. Não, tu pode subir. Sobe, sobe. Posso, posso. Tu foi atropelado. Pera, pera, acho que vai, acho que vai. Fica paradinho. Ali, ficou, ficou. Ficou? Nossa, deu um kickflip. Eu lati sem querer. Au, nossa. Acho que não vai dar certo não, bicho. Não vai dar não. Eu posso entrar na loja, assim? Ah, se a moça não vê problema. Esse cachorro pode entrar? Ela quebrou meu carrinho, velho. Sem sacanagem. Ela quebrou? Quebrou meu carrinho. Nossa. Já avisa que eu tô indo aí. Quero um novo. Não, não. Já avisei. Apontei o teu pé e falei. Tá fudida. Aí, cheguei. Cadê aquela piranha? Aí, caralho. Atropelei o... Ih, atropelei muita gente sem querer. Meu Deus, bicho. Sai daqui. Aí. Aí, fode-se. Passa a vaiana. Passa a vaiana. Ela dormiu pra sempre aqui, mano. Passa a va... Eu acho que a gente tá no pé, fode-se. Por quê? Tá dando polícia aí? Eu vou ser incriminado. Eu tô comprando roupa. Ah, tá fechado. Nossa. Ah, eu tava comprando roupa. Bora passar a mão, rapaziada. O quê? Que coisa errada, pico. Ô, filho. Vamos roubar, vamos roubar. Não falei roubar, não. Falei passar a mão, mano. Passar a mão, dá roubar. Muito. Muito popou. Ô, meu Deus. Aqui. Minha vez. Ai, ai. Eu não sei. É muito difícil. Ah, vai. Olha o raponista. Ah, vai. 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 Eu atropelei, velho. 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 Meu Deus. Fui assaltado. É bom Instagram, aí. Pode pegar de novo. Pode até mesmo. Eita. Meu Deus, eu atropelei. No peito. Vamos lá, registrar o BO20. Olha o que está escrito atrás. Olha o que está escrito atrás. Gerardo, Gerardo, vermelho. O que está escrito atrás? Não, não. Atrás do motorzinho. No motorzinho. É engraçado que só o Gerardo morreu, pelo visto. É, né? Grava o Megalodon do GTA. Quer que te mostre o Megalodon? Eu vou seguir eles, porque eu quero saber o que aconteceu. Não, vou mostrar. Não, não. Todo mundo entra num carro, então vou mostrar o Megalodon. Do gente. Não, esse carro não é de quatro portas. Eu sou sério. Eu vou mostrar o enigma do Megalodon, entrei. Esse é quatro portas. Esse é quatro portas. Esse é quatro portas. Tá bom. Ele errou com uma porta. Agora é só três. Eu rolei mais aleatório da minha vida. Não, não é aleatório. Tem do meu Megalodon, né? Ele é que tem. Uou! Nossa! Ai, ai, bati meu coco. Vou contar tudo pra minha mãe. Aterrissagem não foi muito boa, não. A gente veio ver o Megalodon e tal. Nossa! Eu tive que fazer isso. O Beat Game acabou de ganhar o prêmio da piada mais demorada. Obrigado! Ahn... Pega aí um... Pega uma caminhonetinha. Vamos pro deserto. Aqui um carro de bombeiro. Porra, será que pode ser? Vai, vai. Vamos indicar o de bombeiro então. Eu liguei pra ele. Não fude nada. Alô, Letter! Eu já liguei pra ele. Entendeu o tio? Vai! Fusei o Zerano. Fusei o Zerano. Fusei o Zerano. Fusei o Zerano. Aí o cara foi embora. Aí a gente faz assim. A gente vem com fogo amigo. Ligado. Agora a gente fusei o Luzerano. Vai! Não! Fusei o Zerano. Fusei o Zerano. Fusei o Zerano. Fure os pneus! Fure os pneus! Fusei o Zerano. 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 Como que a gente é bandido se a gente tá lavando a cidade? A gente é aeroma. Não, a gente tirou um alienígena. Você derrubou. Um cachorro? Tá de sacanagem. Tá muito de sacanagem que eu derrubei. Assim quando vocês matam o alienígena, é bom vocês esperarem por ele de volta, sabe? Ele tá sofrendo. Não. Um cachorro de madame. Aí, ó. Um equilátero tá em cima da gente. Equilátero! 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 Cadeiro! Cadeiro! Mata um quadrado exósceles! Mata um quadrado exósceles! Cadeiro! Não, o quê? Tô tentando aí. Vamos ver quem vai ser sorteado? Não. Vai ser sempre. Vamos ver quem vai cair nas cataratas do Niagra. Ei! E aí? Mas vem ver... Ele só sai. Eu amo o rápido. Mas pega aqui a caminhetinha. Pega! Vou pegar! Vai, vai! Vamos lá! Vamos lá! Eu ocupo pouco espaço agora! Oh! Eu vou me clicando! Ae! Pode ir! Pode ir! Pode ir! Pode ir! Pode ir! Só tá clicando um pouco! Tá bugando! Tá bugando! Tá tudo caído! Ah não, eu vou cair, vou cair, não, ai, caralho, eu caí na boca Ih, minha camoneta quebrou aqui, ó, não quer nem subir Vai, vai, vai Uh, eu botei uma bomba aqui em cima sem querer Não se mexe Ih, botei mais uma Tá no chinelinho do Foxy Já falei que o botão 1.0 não sobe É o raposito que é gordo Oh, oh, só nada Meu Deus Não, 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 não Vai cair, vai cair Eu tô em cima Eu fiquei em cima, caralho Não entra atrás, não entra atrás Não entra atrás gerando Que bom que ele caiu Ah não, ah não O que? Também quero O que isso? O que? 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 Eu tentei Eu tentei Qual a possibilidade O que? 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 Se você me explodir, eu não vou te explodir, se eu te explodir eu me explodo. Mas também tu não vai querer atropelar o carrinho, mas me meti embaixo das rodas também. Caraca, juro pra ti, foi muito sem querer, mas eu ri de maldade. Gente, enviou minha rota. Pode bater no meu cara com isso. Ei, por favor. Tchau, tchau.